Gilles Durema, meu nome, sou oficial de comunicação da Cozula e, consequentemente, do Ed Seab e do Festival Asgol, particularmente. Como Ed Seab, como Cozula, como Festival Asgol, trouxemos aqui, no âmbito da parceria que nós temos com o Luz de Festival, trouxemos aqui algumas marcas moçambicanas que estão a fazer esta exposição no nosso stand, como equipe de Moçambique, mas que também farão o estilo de moda de algumas marcas moçambicanas, como já já disse, André René. E trouxemos nós parte dos polos que nós temos ao nível da Cozula, que é o próprio Festival Asgol, e também algumas obras literárias que fazem parte da Cozula Editora, particularmente o Marabenta, um patrimônio cultural moçambicano, mas também o Marabenta, que tem a ver com a civilização da própria Marabenta, mas também as outras obras, o Mila Salto, o Biblioteca Logos, que fazem parte dos folhos, nesse caso, do catálogo da editora da Cozula, e traçamos algumas memórias para o ponto de vista de festival Asgol, tanto aqui da primeira edição até esta altura, que está na qual nesse caso, nesse caso, a primeira edição, que o momento aconteceu em Tumbeza. A ideia de trazermos aqui, no Luz Festival, alguns filistas moçambicanos é que pretendemos, nesse caso, fazer um intercâmbio entre os filistas moçambicanos, mas também os filistas dos outros, dos folhos que fazem parte da República do Sul e os outros. E notamos nós que é bastante importante esse intercâmbio, porque, para mim, trazer não só para Moçambique, mas também por o que do bom existe em Moçambique, quando é que falamos da moda, falamos da gastronomia, e temos também um instante que tem a ver com a comida típica, neste caso, de Moçambique, que é parte do almoço da Matapa, que é exposta a essa altura, que também está a ser muito bem conseguida. Além de disposição, nós temos ainda muito bem. Até então, nós temos ainda sido muito bem a gerir pelo público, e nós estamos também a fazer algumas compras de forma incisiva, e queremos crer que daqui vamos sair sem nada, de volta a Moçambique, para produzir mais, não só para o público de Moçambique, mas também para o público que possa, nesse caso, requisitar. Já começaram também a fazer algumas requisições, particularmente das sandálias da Marga Chata-Pahaba, porque o que nós traçamos aqui, traçamos para a exposição, mas já temos algum número, neste caso, que já começou a fazer esta requisição das sandálias, e provavelmente daqui a um mês, mais ou menos, ao fazer, neste caso, o envio das sandálias requisitadas. Vamos sentar.